Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Saúl Lideira e estou aqui juntamente com a minha irmã invadindo o canal da Invelésia, é isso mesmo porque hoje nós iremos compartilhar com vocês o nosso dia de beleza eu e minha irmã, tiramos um dia da semana pra nos cuidar, hidratar o cabelo cuidar da pele é, de muitas coisas, porque de fato nós não viemos para a boca jamais e, enfim, então bora lá queridinha? bora lá meu bem bora lá bom gente, pra começar esse dia de beleza, vamos começar hidratando o cabelo, tá? então, pra hidratar o cabelo, nós iremos aplicar esse daqui, ó o Novex, óleo de coco, que é o meu preferidinho e tá se tornando ela também o cheirinho é muito bom é, o cheiro é maravilhoso eu gosto muito dele porque ele tem óleo puro, 100% vegetal de coco ele foca na hidratação, nutrição, revitaliza os fios então vai dar super certo o meu cabelo que tá seco, o dela também tá bem seco como meio opaco meio opaco, sem vida, então ele vai nutrir os fios e esse creme, gente, é o que há, sério pra quem já usou, sabe então, ele dura bastante porque sempre que a Sarah tem, eu uso com ela dura muito dura muito, rende bastante a gente tem bastante cabelo, vocês vão ver então, bora lá, hein? para que o seu produto não perca os nutrientes nunca coloque as mãos dentro da embalagem, tá? então o ideal é você pegar um recipiente aí de plástico e colocar a quantidade adequada pro seu tipo de cabelo bom, eu costumo usar aí umas três espátulas de produto, tá? três espátulas bem cheias então, minha irmã já separou o dela no recipiente agora eu vou separar o meu e nós vamos fazer a aplicação com o cabelo lavado, sem condicionador separei mechas pequenas e vou aplicar o produto mecha a mecha você não anda você aí, parece um rato vamos deixar o cabelo agir por dez minutinhos e até mesmo vamos tratar da pele enquanto isso enquanto o cabelo age não perdemos nosso tempo não perdemos o tempo trataremos da pele porque afinal hoje é um dia de beleza sim então temos que tirar um dia de beleza, gente quem nunca tira um dia só pra se tratar? gente, isso é a melhor coisa que existe relaxar, cuidar da pele, do cabelo e tudo mais e é isso então já já voltamos com a finalização dos nossos cabelos agora chegou a hora de eu finalizar meu cabelo já separei aqui e para a alegria de todos temos aqui, olha, creme de 1kg Novex, óleo de coco para pentear esse não é de hidratação é pra pentear então vou testar ele hoje a primeira vez e vou colocar ele no recipiente como não pode colocar a mão diretamente no produto e vamos lá separei aqui, ó uma parte do cabelo e aqui atrás a outra parte e uma mecha, tá? e nessa mecha eu já apliquei até um pouquinho do creme que eu tinha esquecido de gravar aqui com vocês então eu vou aplicar esse daqui, gente que eu tô apaixonada que é o Novex meus cachos soltos e eu vou usar ele pra finalizar o meu cabelo ele deixa o meu cabelo muito definido os principais ativos dele são ativos que o meu cabelo ama que são óleos de argã e oliva e também tem cranberry, gente todos esses ativos ajudam na nutrição hidratação no fio e deixa os cachos super definidos e deixa mesmo vocês verão vou aplicando no meu cabelo mexa, mexa fazendo fitagem e vem comigo vocês vão ver como é que eu faço a aplicação do produto para finalizar a fitagem pra quem não sabe se resume em fazer fitas no cabelo então eu faço assim, ó tchau Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti